Boa tarde, pessoal. Desculpa o atraso aí, esse negócio de tecnologia é meio complicado, né? Os slides estão na nuvem, não deu certo, o Google me gerou uma URL enorme, não conseguimos digitar, o bit.ly falhou, agora loguei na minha conta do Google e vamos ver, daqui a pouco os slides devem estar por aí. E até isso é engraçado que tem a ver com o que eu vou falar aqui hoje. O tema é Shell Script. Deixa eu me apresentar primeiro, né? Eu trabalho com Shell Script desde 97, quando eu trabalhava na Conectiva, a saudosa Conectiva, que fazia o Linux aqui no Brasil, anos atrás. Sou escritor, escrevi livros sobre o Shell Script, sobre expressões regulares, quem gosta desses assuntos. E o que tem a ver o Shell moderno? O que seria isso? Vou contar uma historinha primeiro. Lá em 97, quando eu trabalhava na Conectiva, a minha primeira função lá foi ser CISA de mim, ou instalar servidor, que era o que a gente chamava na época, né? Pegar o que era instalar um servidor naquela época. Pegar uma maquininha, um PC empoeirado, bota em cima da mesa, liga o teclado, liga o monitor, pega o CDzinho do Conectiva, do Linux, do Debian, enfim, whatever. Coloca o CDzinho, instala o Linux, compila o kernel, instala os pacotes RPM, o pacote Debian que você quer, configura os arquivinhos na mão, edita os arquivinhos.conf, inicia o serviço, ah, pronto, fiz um servidor de e-mail, fiz um servidor web. Isso, e você cuidava desse servidor depois, isso era ser administrador de sistemas naquela época, 97, há quase 20 anos atrás. E, para passar os slides daí, como é que faz? Tem um negocinho, não? Tá, pode passar, por favor, então. Isso, apareceu, maravilha. Pode passar, por favor. Então, só para ilustrar, naquela época a gente era muito a máquina física, né, você, esse servidor aqui, esse servidor aqui, e eu mexia nele, eu logava nele, eu fazia tudo nele, eu sabia tudo o que tinha ali dentro, manualmente eu fiz tudo o que está ali naquele servidor. Pode passar, por favor. O CDzinho, o manual, tal, isso era como era antigamente. Pode passar, por favor. Pode passar, então, essa era a nossa rotina, onde entrava o shell script, ah, mas eu queria automatizar um pouco isso aí. Eu conseguia fazer um shellzinho de instalação que cuidava dessa parte do processo. Ah, instalar os pacotes, configurar os serviços ali e iniciar esses serviços. Então, nessa época, você programar em shell script, basicamente era isso, era você cuidar de um servidor e automatizar aquele roteirinho que você fazia. Pode passar, por favor. Nesse meio tempo, pula, 20 anos, eu saí da área de administrador de sistemas, fui para a programação e perdi as ondas que tiveram de máquina virtual, de cloud, de docker, não vi nada disso passar, só acompanhei de longe, vendo as notícias no BR Linux e tal. Pode passar, por favor. Então, coloquei algumas coisas só. Hoje, não existe mais esse negócio do Sysadmin com a maquininha local ali. Hoje está tudo na nuvem, está tudo remoto. O servidor, ele é descartável. Ele tem que poder subir e morrer da mesma forma, várias vezes. Então, o que aconteceu? Há oito meses atrás, eu comecei a trabalhar em uma startup. E lá, eu sou funcionário público de Joinville e trabalho na prefeitura. Prefeitura, vocês já imaginam, não tem cloud. A prefeitura ainda está na década passada, digamos, em termos de infraestrutura. Tudo é local, servidor e tal. E na startup, é o total oposto. É 100% Amazon, 100% nuvem, não tem nenhum servidor local, não tem nenhum CDzinho do Linux lá. Como é que pode? Que absurdo. Mas as coisas hoje são assim. E aí, nesse meio tempo, eu aprendi essa nova maneira de fazer as coisas hoje. Então, lá eu faço parte da equipe de ops, de operação. Então, cuido de servidores, voltei a essas origens. E lidando com todas essas coisas aí, essas palavrinhas mágicas. E eu sei que tem, esse é o foco lá da empresa, mais Amazon. Mas eu sei que tem similares livres da Red Hat, OpenShift, OpenStack. Tem várias outras. Então, eu vou falar aqui sobre algumas. Mas o conceito, eu quero passar o conceito. Então, onde entra o Shell Script nessa história? Olha, se eu não tenho mais, pode passar, por favor. Se antes eu tinha o meu servidor, que eu cuidava, eu fiz, eu sei tudo o que está ali dentro, com cuidado. Passa mais um, por favor. E hoje... Ah, isso era um gif animado, que pena que não tocou. O cara está jogando as caixas ali. Hoje, o quê? Porque o servidor, ele é só um recurso, que você liga, desliga, dispara quantos você quiser. Então, você não pode mais fazer nada na mão, entrar lá e editar um .conf. Esse servidor vai morrer e vai lançar outro, você vai perder aquilo que você fez. Você precisa automatizar isso. Você precisa que seja repetível. Esse servidor tem que lançar igual todas as vezes. Aí foram criadas aquelas ferramentas que a gente viu no slide anterior. E Shell Script, agora, finalmente, onde que entra... Pode passar, por favor. Onde que entra o Shell nessa história? Olha, o Shell é um dos componentes que te ajuda a fazer esse servidor repetível. A você conseguir lançar o servidor do jeito que você quer. E depois que ele lançou, eu vou falar aqui mais sobre o foco do desenvolvedor, do ops direcionado ao desenvolvedor. Que é as ferramentas que o desenvolvedor geralmente precisa, precisa que está funcionando, para que o código dele saia do GitHub, do GitLab e vá até a produção. E tem muito Shell nesse meio do caminho. Passa, por favor. O que que acontece? Antigamente, ah, eu quero fazer um Shell Script. Eu vou programar em Shell Script? Sei lá. Basicamente, eu tinha dois ambientes para rodar esse Shell Script. Ou eu estava na linha de comando, abro o VI, o Emax, edito o meu script e executo ele na linha de comando. Ou jogo no Chrome Tab e ele vai ser executado. E o Chrome Tab, ele é um ambiente um pouquinho diferente, ele não é igual. A execução do mesmo script nesses dois, ela é diferente. No Chrome, você tem que definir o path do zero. não tem STD em, STD out ali, não é interativo, ele acontece automaticamente. A parada do que vai é a saída. Vai para o arquivo de log, vai para o teu e-mail, dependendo como você considerar. Então, você tinha esses dois ambientes diferentes que você precisava se ligar. Ah, não. Se o meu script estiver rodando na Chrome, eu tenho que me lembrar de algumas coisinhas. E tenho que trabalhar, talvez, um pouquinho diferente para que ele funcione legal. O que eu quero tentar mostrar aqui para vocês hoje é que isso aqui se expandiu. Você continua tendo a linha de comando, e você continua tendo a Chrome. Mas você hoje programa em shell script, dentro de ferramentas livres, de ferramentas proprietárias, de serviços, e mesmo às vezes sem perceber, você está programando em shell script num arquivo YML, num arquivo de configuração, e cada um desses ambientes tem suas próprias pegadinhas, seu próprio ambiente, como ele funciona, que você tem que conhecer antes de conseguir programar legal, em shell ali. Vou mostrar alguns, tá? Tem vários, mas alguns que eu estou mais familiarizado. O git, por exemplo. Ah, eu esqueci de fazer uma pergunta no começo. Quem aqui já programa em shell? Quem já fez JavaScript? Legal. Só para saber. Show de bola. O git, por exemplo. Git, quem usa git aqui? Você faz um commit, um push, enfim, você está usando o git. Você pode configurar alguns hooks, que são scripts, que são executados automaticamente. Na Chrome, você executa num determinado horário. E os gits do hook, eles são executados, esses scripts, eles são executados quando? Quando acontece alguma coisa no teu repositório. Então, é muito comum você fazer um hook de pré-commit, por exemplo, para verificar teu código antes de comitar. Ou de pós-commit, ah, toda vez que eu fizer um push para master, eu quero que esse código vá para a produção, para a homologação. Você usa um desses scripts. Aqui dentro é o quê? Ele é um executável. Ele é um shell script. Aqui vai ser um shell script normal. Um exemplo. Um scriptzinho bem simples para fazer um deploy em produção. supondo que na produção você já tem outro repositório, o bear lá, prontinho para que isso funcione. Claro. Eu vou fazer meu git push prod local. Esse commit vai lá para outro repositório. E esse script, post receive, ele vai ser executado. E vai fazer o deploy em si, que é dar o checkout lá onde quer que esteja esse código. Esse é um shell script. Mas ele tem algumas coisinhas. São detalhes do ambiente que eu preciso me preocupar que se eu não fizer, não vai funcionar. Se não tivesse aquela linha set git dir ali, ele não vai funcionar esse script. E se não tiver aquela primeira linha com aquele echu no final ali, eu também não vou saber direito o que está acontecendo. Então, aqui a gente já está vendo um terceiro ambiente que um shell script, é um shell script normal, mas ele está sendo executado num ambiente que, para mim, é estranho. Eu tenho que conhecer esse ambiente primeiro antes de sair trabalhando em cima dele. A primeira linha ali é para que ele me... O e é qualquer erro, ele aborte. Eu quero que ele aborte em qualquer problema que dê. O x é de debug, então ele vai me dizer cada linha dessa, antes de ele executar, ele vai me mostrar a linha que ele está executando. Por quê? Porque quando eu dou o git push lá na minha máquina, a saída desse script, ela aparece ali para mim, para eu saber o que está acontecendo. Então, é importante que eu seja verboso, que eu diga o que está acontecendo. O menos x me ajuda nisso. E se eu não der aquele ansete naquela variável, não vai funcionar, porque ele está considerando o repositório que eu estou mexendo aqui como o repositório que o git vai trabalhar em cima. Mas eu quero mexer naquele outro, que está lá no apt repo.git. Para que isso dê certo, eu preciso dar um ansete nisso. Como eu descobri isso? O meu script falhou e eu fui lá no stack overflow até que eu achei a resposta. Como que eu sei que existe essa variável gitdir? Eu não sei. Esse é o ambiente de execução do hook. Não é o mesmo ambiente que eu estou executando da minha shell. Ele é um outro ambiente. Esse ambiente, será que é bash? Será que é shell? Não sei. Quais as variáveis de ambiente desse ambiente? Não sei. Eu tenho que descobrir. Já vamos ver como é que a gente faz isso. Continuous integration. Então, hoje, eu faço meu código, eu faço o push do meu commit. E isso é, são rodados testes automaticamente em cima desse commit. Existem ferramentas para isso. proprietário como o Travis e livre como o do GitLab. O que acontece? Essas ferramentas funcionam lendo um arquivo YML dentro do teu repositório. Você cria um arquivinho especial lá no formato YAM, YML, e coloca coisas dentro dele. Podem ser várias coisas. Você pode definir variáveis, você pode... Eu peguei só um pedacinho aqui, olha só, before install e script. São duas seções diferentes e dentro tem um array com aqueles zippenzinhos e tem algumas coisas ali. O que são essas coisas? Shell script? Eu estou editando um arquivo de configuração, YML, mas eu estou colocando comandos shell ali dentro. Eu estou fazendo um script. Eu estou definindo uma variável, eu estou baixando alguma coisa de uma URL, dando permissão de execução e estou movendo para uma outra pasta. Isso é um script. Novamente, onde isso vai executar? Não faço a menor ideia. Será que é no Ubuntu, é no Debian, é dentro do Docker? Não sei, eu só sei que eu quero que isso aqui execute. Quais são as variáveis desse ambiente? Eu tenho restrições nesse ambiente? Como eu descubro isso? Em geral, a documentação não é muito boa nisso. você tem que dar comandos para descobrir. Como eu entrei nesse mundinho aqui, que é o mundinho do Travis, eu sei que é um Linux e eu estou dizendo que é Bash. Ah, então eu sei que é Bash, pelo menos. Qual a versão do Bash? Não sei. E o script ali embaixo é a mesma coisa. Mais dois comandos. Então, aqui eu tenho, digamos, a gente está vendo dois shell scripts em uma mesma configuração que vão ser executados em um servidor remoto que eu não sei qual é. E eu só sei que deve funcionar isso aí. Então, a nossa programação em script hoje, ela tem um pouco de incerteza. Por isso é importante você programar de maneira mais defensiva. Será que é Bash 1, 2, 3, 4? Se for Bash 2, eu não vou poder usar a Rei. Ou será que é um Bash mais restrito? Então, eu tenho maneiras de programar de maneira mais conservadora para evitar que meu script quebre lá na máquina remota. Se eu testar na minha máquina esses comandos, eu vou copiar e colar vai funcionar porque na minha máquina tudo funciona. Pode passar, por favor. Aqui é só para dar um destaque que é shell mesmo. Eu estou definindo uma variável, eu estou usando essa variável. Essas linhas, elas não são independentes. Elas estão rodando no mesmo ambiente. Então, o que eu defino numa linha, eu posso usar na outra. Só para deixar claro que isso aqui é um shell rodando no ambiente que eu desconheço. No GitLab, é a mesma coisa. Eu tenho também o arquivo YML, que é uma configuração e eu defino coisas. Esse aqui, por exemplo, eu tenho uma task lá que é codelint para ver se meu código está ok. Isso aqui é para um projeto em PHP. Eu quero saber se meu código PHP está legal, não tem nenhum problema. Tudo que está em verde ali é um script em shell. Também, da mesma forma que o anterior. Só que nesse, eu coloquei alguns comandos, esses primeiros comandos, eles não têm nada a ver com o codelint. Não tem nada a ver com o meu código PHP. Mas são comandos exploratórios que, no primeiro momento que eu quero fazer isso aqui funcionar, eu tenho que saber o horário, que máquina que é, que Linux que é isso aqui. Dá um name menos A. Ele vai te dizer. O comando Envy, essencial, vai me listar todas as variáveis de ambiente. Então, aqui eu descubro que quando eu estou dentro desse CI do GitLab, eu tenho um monte de variáveis de ambiente que ele setou para mim e eu posso usar no meu script, que nesse caso eu não estou usando. Mas eu tenho o número do build, que é o número único que eu posso usar quando eu for gerar uma imagem docker ou algo assim. Então, com esse comando Envy, eu descubro que variáveis estão disponíveis. Será que o path está definido? Qual que é o usuário que roda isso aí? É uma máquina remota? Eu não sei nem que usuário que vai rodar esse script. Então, com o comando Envy, eu descubro tudo isso. Ele vai me listar as variáveis de ambiente, e eu começo a... Ah, beleza. Então, eu já sei mais ou menos que Linux que eu estou, o que tem à minha disposição. E eu poderia colocar outros ali também, ver quais pacotes estão instalados, enfim. Até que isso funcione, você vai dando esses comandinhos exploratórios para você tentar descobrir esse teu ambiente. Onde que eu estou pisando? O resto é script, tá? Entra na pasta, faz alguma coisa, sai da pasta e vai. Os comandos aqui não importam, tá? O que importa é só um conceito. O unit test também, vou passar mais um. Mais uma vez, aqui é só para dar um destaque na variável de ambiente, que nós vamos falar um pouquinho ali mais para frente. Eu estou executando o comando php unit, mas antes eu estou passando uma variável de ambiente para ele. Isso também funciona nesse ambiente estranho aqui, e o script vai receber essa variável, além de todas as que ele já recebeu. mais um. Puppet, provisionamento. A gente estava falando de servidor, pode passar, servidores repetíveis. Eu preciso de uma ferramenta de provisionamento, Puppet, Ansible, Chef, tem várias. Essas ferramentas, dentre várias coisas que você pode dizer lá, você também pode executar comando exec, nesse caso, um shell, um comando, alguma coisa. Poderia ser mais de um comando, com um ponto e vírgula. Aqui eu entrei no modo shell, digamos. Eu estou lá no Puppet, eu defino várias coisas, mas aqui eu entrei no modo shell. Estou executando o shell script. Então, um comando, redireciona para um arquivo. E, aqui já é uma coisa um pouco, mesma coisa. Esse comando vai ser executado no meu servidor. Então, pelo menos eu sei aonde vai ser executado esse comando. Mas quem vai executar ele é o Puppet. E, como é que o Puppet faz isso? Ele, ele, chama o bash, ele executa diretamente como uma chamada de POSIX, de sistema. Sabe? Eu não tenho essas informações. Eu programo meio cegamente. Eu estou fazendo um script que eu não sei direito se vai dar certo. Geralmente, eu vou testar e vou ver se vai funcionar. E, aqui, acontecem algumas coisas interessantes. Como eu estou programando em shell, dentro de uma ferramenta que tem seus próprios idiomas, sua própria maneira de agir, esse é um shell, no caso, por exemplo, o primeiro ali. O comando shell que eu quero executar é o que está em amarelo. Mas ele tem uns condicionais embaixo. Eu estou setando o path, então, esse comando nem precisava nesse caso, porque ele passou o path completo no comando. Eu estou dizendo que, para executar esse comando, o path, onde ele vai procurar os binários do sistema, é só o srbin, sbin e bin, só, mais nada. Então, eu estou setando o path. Não, isso aí, beleza. E, unless, ou seja, só execute esse comando, se esse outro comando, então, shell de novo, esse outro comando que eu passar, não for true, não der certo, digamos. Então, oh, que legal, então eu consigo fazer, eu poderia implementar essa lógica em shell, fazer um if em shell, mas o pupt me dá mecanismos para eu fazer isso de outra maneira, mais fácil de ler, ou ali embaixo, eu estou dizendo que esse outro comando, o creates ali do meio, cria o var tmp my file. Se esse arquivo já existir, esse comando não vai rodar. Então, mais uma vez, é um if, aí você, você tem que entender o pupt, o funcionamento dele, e essas ferramentinhas, para que o teu comando que você quer executar no teu servidor remoto, funcione. Então, mais um exemplo de, estou programando em shell, mas eu preciso saber várias coisas além, para que esse troço funcione direito. Jenkins, mais uma ferramentinha, que bastante gente usa. É isso, eu só botei um screenshot, no Jenkins, é uma interface web, então, a gente já viu o git, a gente já viu editar um yml, o puppet é um arquivo no formato dele, tem a dsl dele, agora é um outro, dentro do Jenkins, onde você programa em shell, dentro de um texte área do html, sem sintaxe highlight, nada. A versão 2, agora até veio, sintaxe highlight, mas, eu acho isso um absurdo, mas, tipo, eu estou programando em shell, dentro de um texte área, no browser, sem testar, sem checar a sintaxe, mas é a mesma coisa, aquilo ali, é o shell script, ali dentro, tem comando shell, e mais uma vez, que ambiente isso vai ser executado, em qual servidor, é dentro de um docker, é dentro do linux normal, quais as variáveis de ambiente que eu tenho disponíveis nesse meu shellzinho, eu posso criar argumentos para esse job, o Jenkins, para quem não conhece, ele é um contab bombado, eu defino, eu defino, em termos simples, eu defino um job, um script, eu quero rodar esse script, que eu criei ali embaixo, eu posso dizer, para ele rodar determinado horário, ou eu posso dizer, não, é manual, eu aperto um botão, que vai dizer, roda esse script, eu também posso dizer, na telinha, aperte um botão, eu quero que o usuário, ainda dê mais alguns argumentos, lá, e especifique, qual o nome do projeto, enfim, argumentos, para esse script, então, quando eu criei esses argumentos, dentro do Jenkins, na interface gráfica dele lá, essas variáveis, esses argumentos que eu criei, também estão disponíveis, como variáveis de ambiente, aonde esse script vai rodar, então, eu não consigo testar isso local, no meu ambiente, na minha máquina, não tem essas variáveis, não é o mesmo ambiente, mas eu tenho que saber, e confio, que quando isso aqui rodar, lá, vai ter essas variáveis de ambiente disponíveis, e eu uso ela dentro do meu script, o que torna bem mais difícil, de você testar esse tipo de coisa, na tua máquina, você acaba testando direto na ferramenta, tentativa, tentativa, erro, uma hora funciona, beleza, passo para frente. por fim, o docker, pode passar, docker aqui, quem que usa? ok, pouca gente, então, o docker, o que a gente está vendo aqui, é um docker file, é um arquivo, que é uma receitinha, é uma receita de bolo, tá, o docker, ele vai gerar no fim, uma imagem, de algo, de um aplicativo, um sistema, e, só um pouquinho, e aqui, a receita dessa imagem, eu estou dizendo, a partir de uma imagem do Debian, você vai fazer alguns comandos, vai instalar o, o curl, nessa máquina, com o apt-get install, vai copiar alguma coisa, nos arquivos do meu aplicativo, para essa pasta, barra pp, vai setar algumas variáveis de ambiente, e no final, vai ser a execução disso, dessa imagem resultante, é uma receita, tá, só que isso aqui, é shell script, não parece, mas isso aqui é um shell script, quer ver? Passa para o próximo, por favor, mais um, mais um, então, a linha run, o comando run, a configuração run, executa um comando diretamente, então aqui eu estou dizendo, um comando, o mesmo que eu digitaria na linha de comando, posso conectar vários comandos com o e-comercial, com ponto e vírgula, posso fazer o que eu quiser, então aqui são comandos, executados em sequência, como se eu estivesse dentro de um script, posso ter vários runs, então, comandos, beleza, pode passar, isso aqui, são coisas do docker, tá, copyworkdir, mas o que é isso? Passa mais um, por favor, isso é a mesma coisa que eu fazer esses dois comandinhos em shell, é a mesma coisa, tá, eu só estou dizendo de um jeito diferente, mas eu estou, o que eu fiz? Eu entrei lá, defini uma variável, deb, não sei o que, dei um run apt-get, é sequencial, em seguida, eu copiei alguma coisa, dei um cp, depois eu dei um cd, entrei em uma outra pasta, eu estou fazendo um script, eu estou programando em shell, só que usando a linguagem do docker lá, e mais uma vez, no ambiente dele, do jeito dele de fazer as coisas, certas coisas não funcionam aí, eu defini, várias variáveis numa mesma linha, igual consigo na linha de comandos do shell, e se uma variável, essa variável aqui depende da primeira aqui, não vai funcionar, no shell funciona, no docker fire não funciona, então tem pegadinhas, que você só vai descobrir usando, que é shell, mas tem coisinhas que não funcionam, pode passar, então assim também, pode ir passando, variáveis, estou definindo variáveis, mesma coisa, só dizendo de uma maneira diferente, e o final, que é um pouco mais chatinho de entender, esse negócio de entrepoint e cmd do docker, mas eu estou definindo duas maneiras diferentes, de chamar essa imagem que eu gerei, com argumentos que eu quero, ou se eu não passar nenhum argumento, ele vai chamar o menos menos help, automaticamente, então eu consigo traduzir esse script, esse docker file inteiro, para um único shell script, eu consigo traduzir, mas ele é um docker file, ele é outra coisa, então para quem usa docker, você é acostumado a fazer dessa forma, mas lembra, você está programando em shell script, você está usando shell, pode passar. foram apenas alguns exemplos, eu queria trazer para vocês o que, alguns exemplos, de como a gente hoje programa em shell, às vezes sem saber, pô, mas eu estava fazendo docker file, e nem me liguei, que na verdade eu estava programando em shell, pois é, várias maneiras diferentes, de eu programar em shell, eu preciso, agora, tá, mas como eu otimizo isso, então, então como deve ser, como eu devo me portar, de programar em shell, desse novo, desse novo jeito, dessa nova maneira de fazer shell. Algumas diquinhas que, que eu tenho para dar. Primeira coisa, é explorar o ambiente, tem vários comandos, aqui são exemplos, que você pode colocar lá no YML, no hook do Git, dentro do Jenkins, para você primeiro saber, cara, onde é que eu estou, o que que tem aqui, que usuário que roda isso, que grupos esse usuário pertence, que eu tenho permissão no sudo, não tenho, o que que eu consigo fazer, até onde eu posso ir, nesse ambiente estranho, estrangeiro. Você pode dar esses comandos, se você estiver dentro do Git, mexendo com repositórios, confere, que branch que eu estou, está tudo certo aqui, ou se tiver no Docker, dá um Docker Info, dá um Docker PS, tem mais containers rodando aqui, sabe? Primeiro passo, entope teu script isso aqui, para você saber onde é que você está, aí você começa a programar. Eu, alguns desses, eu até deixo, mesmo depois que já funcionou o script, eu deixo, porque, às vezes, numa execução, dá pau no script. E daí, é importante você ter, essas informações na mão, para você poder debugar, para você saber, ah, mas por que que deu pau? Ah, será que esse usuário, não tem permissão naquela pasta, que eu estava tentando fazer alguma coisa? Então, te ajuda nesse momento. Outra coisa que eu acho legal, essa é uma dica até geral de Shell, mas eu acho especialmente importante, quando você está lidando com, com esses scripts, de automação, eu poderia fazer esse script inteiro, em quatro linhas, nesse exemplo, quatro linhas que chamam o Docker, uma atrás da outra, tutututu. Só que eu estou, na verdade, fazendo três coisas diferentes. Eu estou construindo uma imagem, dando um build, eu estou publicando essa imagem, para um repositório de imagens, eu estou guardando ela na nuvem, e por final, estou dando um run, que é rodar essa imagem. São três coisas diferentes. Então, cria três funçõezinhas em Shell, diferentes, e no final, chama essas funções. É a mesma coisa, mas ela fica mais simples, de você enxergar, os pedaços, ou de repente, ah, eu não quero mais publicar, eu só quero buildar e rodar. Comenta só a linha do publish lá, e beleza, não vai ser executado. Então, você acaba simplificando, um pouco, o teu script com isso. Outra dica legal, é você criar uma pasta scripts, dentro do repositório, para quem lida com o código, cria uma pastinha scripts lá. E lá dentro, você vai colocar os teus scripts que, sei lá, aí cada projeto é um projeto, que faz o build, clean up e tal, joga teus scripts todos lá dentro, com nomes descritivos. Colocar a extensão .sh ou não, é uma opinião pessoal, tem gente que prega que não precisa, eu gosto para que fique um pouco mais claro, mas realmente não precisa. Ele é um executável, não importa se é shell, se é python, se é rub, ele é um executável e deve ser executado. E, de repente, olha o primeiro arquivo lá, uma bibliotecazinha em shell, que todos esses scripts dão um source nela, a primeira linha do script, source, underscore lib.sh. Então, eu centralizo em uma bibliotequinha minha, sei lá, o login no Docker Hub, credenciais da Amazon, do Azure, sei lá, o que você estiver usando. Centraliza em uma biblioteca que todos esses scripts vão usar. E, aquilo que eu já comentei antes, ah, não, desculpa, eu comentei em uma outra conversa que eu estava tendo, estou confundindo as coisas já. Shell, programar em shell, pode ser bin.sh, pode ser bash, pode ser k.sh, pode ser z.sh, tudo é shell, mas são incompatíveis entre si. 10? Então, o puppet lá, é shell, é bash ou é sh? Não sei. Tudo que funciona no sh, funciona no bash. Em geral, as ferramentas usam bash, tá, ou sh. Então, você ter uma, essa atitude mais defensiva de programar em sh, em posix, bin.sh, as coisas mais, então, eu não vou usar, eu não vou usar um monte de coisa que eu acho que, vários de vocês usam. Array, por exemplo, em shell, não, você não pode usar. Array não é compatível com o bin.sh original, lá da década de 70, que está, até hoje, em, substituição de variável, aquele for esquisito, cara, nada disso aqui, entre outras, várias outras coisas, que são legais, que são úteis, você não pode usar. não é que você não pode, às vezes até funciona, mas na prática, se você quer que, aquele teu script, rode no maior número de ambientes diferentes, e se antes a gente tinha só aquela linha de comando e crontab, agora a gente tem, todas as vezes que eu mostrei mais uma variedade deles, é bom acostumar, desde já, a não usar Array, não usar essas coisas mais, complicadas, você não precisa tanto se preocupar, hum, será que o ambiente lá é o bash mais recente, não precisa se preocupar, não, o teu script, ele é portável, ele funciona em vários sabores de shell diferente, porque você foi defensivo. Isso é importantíssimo, todas essas ferramentas tem um log, você consegue, você entra lá no GitLab, no Travis, no Jenkins, tem uma telinha lá que você vai entrar e vai ter o log, o log do teu script, ele vai dizer, tentei executar essa linha, esse foi o resultado, pá pá pá. Então, dentro do teu script, como você não, se o script der pau, você não vai poder abrir uma shell e entrar lá e ver como é que estava o ambiente naquele momento e debugar. Não, ele cria aquela máquina que vai rodar o teu script, dá pau e aquela máquina some, morreu. Então, o teu script já tem que prever isso e já dá as informações que você vai precisar se isso der problema. Se eu vou fazer algo, eu coloco um eco dizendo o que eu vou fazer, porque ele vai aparecer na linha de log lá, vai fazer tal coisa. se eu ver que deu pau logo depois, eu já tenho uma ideia, ah, tá, deu pau na hora de fazer o backup. Então, é ali que está o problema no meu script. E se eu vou fazer uma cópia, ou qualquer coisa que tenha um comando, o menos V, o verbose, que me diga que durante aquele procedimento eu também tenha mais informações, vai que deu pau ali naquela, acabou o espaço em disco e aquele CP, aquele primeiro CP falhou. E é importante para mim saber quais arquivos ele conseguiu copiar e quais não. Se você não colocar o menos V, você não vai saber. Ele vai dizer, deu erro no CP. Colocou o menos V, ele vai mostrar um por linha todos os que eles estão copiando e você vai saber exatamente qual foi o último que deu certo antes de dar o erro. E colocar a data também, em geral as ferramentas tem, mas se não tiver, coloca a data, até para você ter uma ideia quando começou, quando terminou. Como a gente está falando, a gente fala muito de variáveis de ambiente, é importante que, dentro do teu script, coloque as tuas variáveis em minúsculo, sempre, e só deixa a maiúscula, eu sei que tem gente que adora botar a maiúscula para tudo, mas deixa a maiúscula só para as variáveis de ambiente. As variáveis que estão no ambiente, que vêm lá, setadas pelo Jenkins, setadas pelo Travis, pela ferramenta, para você saber certinho, pô, essa variável aqui, só de olhar para ela o nome dela, eu já sei, ah tá, essa variável Travis, o sname, o build id, não, ela não é minha, não sou eu que estou definindo ela, ela já existe no ambiente que esse script está sendo executado, então essa padronização ajuda. E conhecer as variáveis do seu ambiente, então se eu vou usar o GitLab CI, eu vou na documentação dele, ou vou dar aquele comandinho env, e vou ver quais são todas, aqui é só um pequenino exemplo, são todas as variáveis que esse cara acerta no meu ambiente, que são as variáveis que eu vou usar dentro dos meus scripts, então é importante você saber quais são elas, o que significa, o que tem dentro de cada uma delas. Outra dica legal, você usar, já que, essa maneira de fazer as coisas, depende muito de variáveis do ambiente, faça o teu script ser assim também, você pode fazer a primeira linha, linha em vermelho, ah, eu tenho um script e eu passo argumentos para ele. Lembrando que argumentos posicionais é sempre uma má ideia, eu faria uma opção de linha de comando, alguma coisa para isso ficar mais robusto, mas só para a gente exemplificar aqui mais fácil. Eu posso fazer da primeira maneira, eu posso fazer da segunda, são equivalentes. A diferença é que na primeira eu tenho que saber a ordem, o que é a primeira, o que é a segunda, o que é o terceiro, e na segunda eu estou usando variáveis de ambiente, e dentro do meu script eu uso variáveis de ambiente diretamente, eu não preciso fazer um parser para eu saber quais são os argumentos que eu recebi e tal, não, não, usa a variável de ambiente, eu sei que esse script vai receber uma variável chamada branch quando ele for chamado, e eu posso verificar antes, se não existia a variável branch, exite, já vai embora. Então, você simplifica o teu script confiando, usando também as variáveis de ambiente em vez de usar opções de linha de comando ou argumentos. e o mais legal aqui, essas ferramentas em geral, esses ambientes novos em geral, eles operam no modo strict, no modo, o que é isso? Qualquer erro que der, teu script tem em 20 linhas. Se der um, normalmente, o share script que se executa na linha de comando, se der um erro na linha 5, ele continua, ele vai para 6. Se eu der um CD numa pasta que não existe, tudo bem, esse comando falhou, ele vai para o próximo, e sai executando, ele vai sempre até o final. Nessas ferramentas em geral, o primeiro erro que dá, ela aborda a operação. Então, você pode emular isso nos teus próprios scripts, fazer que isso aconteça, não, eu quero ser mais estrito, eu quero ter essa experiência nos teus scripts também. O primeiro erro que der, se eu tentei entrar numa pasta e ela não existe, eu já saio do meu script, porque eu não vou mais conseguir fazer o que eu queria fazer naquela pasta, porque eu já não estou mais dentro daquela pasta. Como é que você liga isso? Lá no topo do teu script, você coloca esse 7, menos E, então, eu estou passando várias opções para o 7, menos E, menos U, e menos O, pipe fail, que é uma coisa só. Está ali descrito o que faz cada uma delas, mas a ideia é essa. O meu script, ele sempre roda no modo estrito, no modo assim, qualquer erro, eu vou abortar a operação, se eu tentar dar um eco numa variável que não existe, vai dar erro, que é outra coisa que em Shell normalmente não dá erro nenhum, tudo bem, uma variável que não existe, beleza. Pode passar para o próximo, por favor? E, só a pegadinha, se você ligar esse módulo nos teus scripts, tem vezes que você, não, tudo bem esse comando falhar, tudo bem, esse comando especificamente pode falhar, não quero que o script aborte se esse comando der pau. Então, você pode botar um pipe true ali no final do comando, então, beleza, esse, tudo bem. E, se você for referenciar uma variável que pode estar vazia, você tem que fazer aquela magiquinha ali do eco, que está em verde, que é essa construção do Shell, diz, se essa variável não estiver acertada, não tiver conteúdo, troque ela, expanda ela para o que quer que venha depois do ifen. Como eu não coloquei nada depois do ifen, ela está expandida para uma string vazia. Então, na prática, eu volto o funcionamento como se eu não estivesse usando esse módulo estreito. São as duas pegadinhas que tem quando você começa a usar esse módulo nos seus scripts. Eu passei a usar isso nos meus scripts e hoje eu prefiro muito mais que seja assim, no meu script é para ir certo do começo ao fim. Qualquer erro que der no meio, eu quero que ele aborte, porque algo deu errado, eu vou ter que tratar isso no script. pode passar. E por fim, ligar o debug. Às vezes você tem o teu script, mais uma vez, usando o variável de a chamada ali embaixo, usando o variável de ambiente para ligar uma funcionalidade do teu script em vez de passar um menos v, menos verbose, usa a variável de ambiente e essa é uma maneira bem fácil de você... Pode passar. Meu tempo já deu, né? Tá, então vamos... Mas pode passar mais uma. Já está no final mesmo. Além do teu shell, a gente tem ferramentas que hoje, há 20 anos atrás, não eram tão relevantes e hoje a gente necessita delas. A shell check é uma que eu recomendo, quem não conhece ainda, o que ele faz? Varre o teu script e aponta vários erros que você cometeu na hora de escrever esse script. Pode passar. E hoje o JSON é muito importante, você tem que lidar com o JSON. Manda o JSON para o Web Service, você lê o JSON do Web Service, as ferramentinhas JQ. Na linha de comando você consegue fazer parsing de arquivos de JSON, extrair dados ali de dentro ou só formatar ele. Excelente. E claro, curl e sed são essenciais para você acessar Web Services, postar coisas e o sed especialmente, como o servidor tem que ser repetido, você faz geralmente um template do arquivo de configuração e você troca em série o valor dessas variáveis em tempo de execução. O sed é excelente para fazer isso, olha lá, a segunda linha, na terceira, procure pela linha debug e troque falso por true. Estou ligando o debug de algum arquivo de configuração usando o sed. Ou até com o docker, eu já tenho um container rodando e, ah, eu tenho um container do WordPress, eu queria ligar o debug, mas só agora, só para esse container, uma coisa rápida. E de repente, esse container não tem nem VI, não tem nada instalado, é um container peladão. Use o sed, docker exec, use o sed para trocar um arquivo de configuração no meio em um comandão só. Então, maneiras novas de a gente continuar brincando de shell script. E, por fim, a gente precisa conhecer ferramentas que os provedores de nuvem, eles dão ferramentas próprias. Então, se eu quiser, lá na Amazon, criar uma máquina, não sei o que, eu tenho um comando, AWS isso, AWS aquilo, pela linha de comando, eu não preciso usar a interface web. Então, eu vou usar isso dentro dos meus scripts também. Se o meu script precisa criar um servidor, configurar, setar um DNS, levantar uma rede, eu faço isso tudo usando o AWS, alguma coisa, ou o Azure, alguma coisa, cada provedor, eles enxergaram a vantagem que é você ter uma ferramenta de linha de comando para fazer essas coisas. Então, eu coloco isso tudo nos meus scripts. Então, eu acho importante vocês conhecerem essas ferramentas. Isso aí. Desculpa a pressa, pessoal, mas, perguntas? Nós temos duas perguntas e depois está liberado aqui o microfone para a plateia perguntar algo para o Aurélio, tá? Só levantar o braço que eu chego até vocês. todo mundo entendeu tudo. Então, beleza. Ah, isso é a pergunta? Sim, sim. Sim, vou disponibilizar, vou disponibilizar no... Qualquer deck slider, nem lembro o nome do site também. Ah, sim, pessoal, antes de acabar, não tem mais nenhuma pergunta mesmo? Tudo certo? Vai ter, agora, ali fora, uma sessão de autógrafos para quem quiser, para quem gosta desse tipo de coisa. Estava vendo meus livros ali na lojinha do Fizzle e vou estar ali agora. Se eu quiser bater um papo sobre isso aí ou sobre outras coisas também, estou por aí disponível. Beleza? aí quem puder avaliar a palestra usando esse aplicativo aí, a galera agradece. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.